Fala galera, ligado no canal Strongfish? Mais um vídeo na área e se liga nessa pescaria do Jardim, lá no Rio Juma, na Amazônia. Jardim fisgado com o trem aqui. Olha o trem, olha o trenzão. Fabinho, sua vara aqui papai, que você me deu. 17 libras tá reinando na Amazônia papai. Fala o nome da loja aí Jardim. Pesca só alegria. Uhul! 70, ui o tamanho, olha o tamanho do açúcar, meu Deus do céu. Esse aqui é o meu 10, meu guia é o meu 10. Olha o tamanho, tá, ai, 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 tu tá na mão, tá na mão, bebê. Rapaz do céu, eu só não vou te dar um beijo. Nossa, vira ele aqui. Meu Deus, obrigado senhor. Ô moço. Isso cara, que monstro. Aí, ó, minha placa, minha placa. Vai pra vida, ó. Que coisa linda. Beijinho, beijinho mesmo. É doido aqui, ó. Beijo do papai. Esse aqui tá brabo, papai. Beijão brabo. Descansando, é bruitão. Se não fosse o guia... Olha o guia. E tem peixe tacando ali, eu vou pegar um peixe. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Foi pra vida. Valeu galera, se inscreve aí no canal, curte o nosso vídeo e comenta. Muito obrigado. Muito obrigado.